Cimento queimado Diamante Shiner na cor Turmalina Negra. Olha que top! Olha o brilho do diamante que fica esse resultado final do Cimento queimado LT Shine. Esse é o Diamante Shine na cor Turmalina Negra. Dá uma conferida aí pessoal, olha que top! Então se você quer ver a aplicação aí desse produto, vem comigo no passo a passo. Tá aí a parede onde vai ser feito o trabalho. Já comecei a abrir aqui algumas trincas. Tem também aqui uma parte dessa pintura que já está soltando. Então vou raspar tudo aqui com a espátula. Vou abrir essa trinca mais. E na sequência eu aplico Smart Resina. Vou aplicar aqui nas trincas e também em toda a parede aí para melhor aderência da massa. Então aqui ela vai servir como um fundo preparado. Fechou? Nas trincas eu vou aplicar o Zero Trinca. Esse selante acrílico específico aí para tratar as trincas, fissuras. Então vou aplicar com essa pistolinha aqui. Só colocar o bico aqui dentro da trinca e fazer a aplicação. E essa trinca nunca mais vai abrir. Vai resolver o problema aí dessa trinca. Não retrai. É top! Olha aí como que fica. Só deixar secar aqui agora. E já vir aplicando a massa corrida. Vou aplicar aqui uma massa corrida. Vou lixar e vou aplicar aqui uma tinta de fundo. Então vai ficar dessa forma aí. Fechou? Então agora é só aplicar o cimento queimado. Bora lá então. A gente iniciou aí com o cimento queimado tradicional. Passei aqui primeiro onde tinha as trincas. Só que a cliente decidiu fazer uma parede mais escura. Então eu dei a opção para ela para a gente estar fazendo com esse aí. Cimento queimado Turmalina Negra. É o Diamante Shine. Olha o brilho desse cimento queimado. Ela viu e já gostou de cara assim. Só de ver o produto. Na embalagem ela já gostou. Então nós vamos fazer a aplicação aqui. Esse cimento queimado aí você vai encontrar no site escutaoveio.com cupom de desconto REG5. Para fazer a aplicação, desempenadeira de aço inox e também espátula de aço inox. Então é só abrir o potinho aqui. Fazer a mistura. E começar já com a aplicação. Olha pessoal. Na primeira de mão. Olha a cobertura desse cimento queimado. Olha o acabamento que já vai ficando. Olha o padrão de manchas aí. Olha o brilho. Tudo isso na primeira de mão. Vou mostrar para vocês aqui como que é fácil aplicar. Aqui você pega pouca massa na desempenadeira e vem puxando. Pega de fora para dentro. Onde não tem massa para onde tem. Vai pegando, vai espalhando. Lembra sempre de espalhar bem. Evitando deixar aí o mínimo possível de rebarba. Deixa o mínimo, tá? Evita deixar rebarbas aí. Para não ter que lixar. Então eu vou fazendo dessa forma aí. E fica show papai. Finalizado a primeira de mão. Olha como que já deu um brilho legal aí. Olha o acabamento que já fica na primeira de mão. Então eu gostei muito da cobertura desse cimento queimado. É show papai. Então bora agora aplicar aí a segunda de mão aí do cimento queimado. Para fazer os cantinhos é dessa forma. Passei a fitinha. Venho colocando aqui com a espátula. Eu coloco lá no cantinho. Venho puxando, espalhando aí de forma aleatória. E vai ficando show de bola aí. Finalizado a segunda de mão. E esse é o resultado final desse trabalho. Aqui eu não lixei. Não precisou lixar, né? E também não vou aplicar nada aí. Para dar um brilho. Porque ele já tem esse brilho natural aí. Doze diamante. Fica show de bola. É show papai. Lembrando o site para você adquirir aí. É o escutaoveio.com Lembra do cupom de desconto que é o REG5. Valeu. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal